E você vai ver. Cadê, Pinho? Olha. Gente, eu já fiz esse quadro em outros lugares, Maceió e outros lugares. Vou fazer aqui na minha cidade, pela primeira vez, porque o nosso povo merece, né, Ellen? Hoje eu vou ajudar, hein? Gente, a Ellen que vai ajudar a escolher os looks. Vamos levar ela pro salão. É maquiagem, unha, cabelo, banho de loja. Vou comprar bolsa, sandália. Gente, não percam hoje, diretamente entendendo. Olha, quero só ver quem a gente vai escolher, amigo. Acho que tem que ser alguém que, além da pessoa, tem que ser alguém que, sabe, que a gente veja que às vezes não tem tempo de se cuidar. Alguém que a gente veja que merece mesmo, que não tem tempo, que trabalha muito, entendeu? Essa pessoa, vou rodar a cidade inteira junto com a Ellen pra gente encontrar ela. E vamos dar essa repaginada pra levantar a autoestima dela e pra ela encontrar a verdadeira beleza dela, que com certeza já existe lá dentro. Mas vou querer externar essa beleza de dentro pra fora, junto com a Ellen. Então, daqui a pouco, vou só almoçar pra gente fazer. Estamos aqui à procura se a... Quem será? Se a princesa noventa e nós vamos até a princesa, né, Ellen? Quem será? Estamos aqui no centro, eu, como sempre, dando um modo político, puxa a Ellen. Eita, Soninho, bom isso aqui, ó. Oi, meu amor! Já fiz um modo de book aqui já, daquele meu jeitinho que você sabe que eu amo. Aí eu disse, Ellen, vamos correr pra gravar o quadro, eu vou passar a tarde toda fazendo foto. De carro não deu certo, agora a gente vai andar. Vamos conhecer a Perinha, gente. Tchau, meus amores, tudo de bom, viu? Oi? Você tem que ser a maior da altura. Rapaz, é o ônibus das fotos, meu Deus. Não me entregue não que eu sou baixinho, pô. Ó, aí vamos entrar aqui na feira, ver alguém que realmente precisa, sabe? Ellen, vamos comigo. Vem embora, vamos encontrar a nossa princesa. Vai ser assim, eu bati o olho e você precisa bater o olho, fechou? Tá, tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Sintonia. Gente, eu trouxe a Ellen literalmente pra minhas raízes aqui no comércio. Meu amor, eu não conhecia esse lado de peneira. Eu trabalhava na loja do meu tio, que é aqui pertinho com a loja de pés, que eu vendia a vara de pés, que eu vendia anzol, eu vendia tudo. Oi, meu amor, tudo bem? Oi. Boa tarde. Tamo entrando aqui, minha gente. Aqui bater. Vamos ver alguém aqui que tá precisando. Não vai falar do mundo, deixa ele dar um cheiro. Ô, meu amor, não um cheiro não. Tem que ser dois. Um é pouco. E todo mundo vem, cuidadinho, com as unhas feitas, bem arrumadinho. Olha, gostei de ver, viu, amiga? Ó, tá todo mundo com as unhas feitas, cabelo bonito. É, a gente quer alguém que realmente não tenha tempo, porque a gente vai tirar de onde estiver. Se tiver trabalho, a gente vai falar com o patrão, vai fazer o que for e vamos levar com a gente. Gente, tô até suando aqui, procurando. Eu e ela. Vai valer a pena. E aqui tá um sol por pessoa em Alagoas, viu? Eu que sou de São Paulo, meu amor, tô sentindo, viu? Mas tudo bem. Aí ela é acostumada com aquela brisa do ventinho. Eu disse, bora minha feca, eu vou amostar o calor. Mas vai valer a pena. No final vai valer a pena. Bora, simbora. Tamo aqui, a gente não encontrou ainda, a pessoa certa. Porque se a gente olha, tá bem vestida, tá com a unha feita. E não é que a gente não quer, né? Não, a gente quer alguém que realmente não tenha tempo, não consiga, que não lembra nem que tem vaidade. A gente vai cuidar dela. E é o último resgatá-la. Ainda não, não tô machando. Vamos agora, só se segue quando encontrar. Estamos entrando nos bairros agora. Isso aqui é o bairro Vermelho. E a gente vai em busca agora da nossa princesa perdida. Que ela deve estar em algum lugar. Vamos simbora, vamos encontrar. Chegamos em mais um bairro aqui. Aqui é o Rosete Andrade. São os bairros aqui da minha cidade. E vamos atrás agora dessa princesa que se escondeu no casulo. O que nós achamos é ela. Tá no porão. Gente, será que encontramos a pessoa certa? Olha pra aqui. Ai meu Deus, meu Pai do Céu. Moça! Ai meu Deus, será que como ela vai reagir? Tudo bem, meu amor? Faz favor, vai pra você perto. Como é seu nome? Marília. Marília, que não é a Mendonça, mas é uma Marília linda e maravilhosa, né Marília? Obrigada, amor. Não valeu, tá ganhando. Minha filha é trabalhadeira, né minha filha? Topo. Adoração. Minha filha é trabalhadeira, né? Nossa, eu dou. Quer ganhar o dinheiro de princesa? Oi? Quer ir com a gente? Não. Só diz se topa ou não topa, Marília. Eu vou guardar, garanto que vai estar bem guardada a sua barraca. Lá na frente. O que você acha? Vamos embora a transformação? Eita, Glória. Eita. Vai o quê? Engolhar. Por quê? Engolhar, que eu tô perto. Oh, meu Deus. Pois olha. Vamos ficar mais pertinho? Vamos mandar o segurança olhar? Entra aqui no meu carro. Vamos embora. Vamos ali. Vamos ali, que é o dia de princesa, meu amor. Eita, Glória. Oi? Isso é sério, minha filha? E eu sou o homem de nitira? Vamos embora. Entra aqui. Abra aí ela, porta. Venha-se embora. Vou deixar o segurança levar ali. Vamos guardar aqui. Entra. Senta aqui no meio. Vem se embora, meu Deus do céu. Foi ela. E a gente rodou, minha filha. A gente rodou. Vem se embora. Eu vou levar no carrinho. Onde é que leva? É, leva. Aqui o povo me pia só. Conhece? Calma aí que a gente volta. A gente volta. Eita, muita. Vai deixar aqui. Vamos trocar os carros. Vamos trocar os carros. Oi, minha filha. Fica aí. Vai deixar aqui. Tá fechado, amiga. Eu saio pra você comer, né? Encontrei Marília aqui. Tudo bem, Marília? Vamos. Meu Deus do céu, minha filha. Você foi a nossa princesa perdida de hoje. Esse é o mais novo quadro aqui. Seja muito bem-vinda. E minha filha... Minha filha acompanha a gente. Já acompanhou, foi isso? Aham. Acompanhava, mas... Um garoto no meu telefone. Tiraram o meu Instagram. Tiraram o Face. Isso. Muito efeito na pessoa. Aí tá sem ver as coisas. Não vejo nada. Só quando alguém tá olhando. Tem fome. E a menina, a minha comadre, a minha filha. Mas o telefone tá bom. Olha o telefone. O meu... É, só o que tem. Só usar. Só usar. Peito também, pai. Vamos embora. Que hoje a nossa princesa perdida acabou de ser achada. E tem que ser ela. Vocês viram. Gente, eu tô mais de duas horas aqui com ela. E rodando a cidade inteira. E a gente não encontrava a pessoa certa. E Deus colocou no caminho. Lembra que Deus sempre coloca? Que bom que você visualizou. Digo, dá pra dito. Eu também. Eu dei no carro. Cuida. Eu consegui. Vai cuidar do carrinho dela. Vai cuidar. Eu tenho uma amiga aqui pra cuidar. É a Maurícia aqui da minha cidade. E até cuida do carro dela. Bota ela aí, amiga. O povo não roubar, viu? Não, vou guardar ali. Deixa eu terminar. Marília. Marília, você é casada, solteira? Sou casada. Só no papel da igreja. Tem filme, minha filha? Não é uma de 15 e uma de 8. Eita, Glória. Dois fios. Aí a minha filha trabalha todos os dias vendendo no carrinho, é, Marília? Tem um folga na segunda e sábado. Segunda e sábado, dia de folga. E o que é que você vende daquele carrinho, Marília? Salada de fruta. Eita, moleque. Você nem me deu. Tá vendo um pouquinho de salada de fruta. Acabou, minha filha. Eita, Glória. Eu saí tarde de casa, mas acabou sendo que eu faço folga pra não voltar. O fruto estraga rápido. É. E quais são os seus horários, Marília, de trabalho? Eu, até assim. Às vezes eu saio 11, 10, até 2, 3 horas da tarde. Agora hoje eu saio quase uma hora. Nossa, tá bom. Marília, seus filhos trabalham? Suas filhas? Não. Estudo. A gente estuda. Estuda. O dia de hoje. O seu esposo trabalha ou você é o único que arrenda na casa? Não, no momento ele tá desempregado. Desempregado. Ele não mora ainda comigo. Ele não quer voltar nas minhas costas, sabe? Ah, ele é aquele homem trabalhador. Ele só quer, gente. Ele só quer ir pra minha casa, que eu quer, que eu trabalho fixo pra ficar lá. E ela tava me contando aqui, amiga, que o carrinho não é dela. Ah, o carrinho não é seu, Marília. Não, não é dela. Você ainda paga o aluguel do carrinho? Não, graças a Deus. É uma aluguel não é dele. É como o irmão minha. Quando ela chegou aqui, quando ela ficou mais próxima. Ah. E me tira uma dúvida, Marília. Você poderia me dizer, quanto é que você ganha, assim, todos os dias, o máximo que você ganha, assim? Quanto a salada eu faço. Aí hoje você vendeu 10 saladas de frutas, foi? Você vendeu quanto, assim, ao todo? São 5 reais cada um. Ah, então... Então, o dia que mais bomba, Marília, dá quanto? O pessoal não passa isso pra você perder. Eu acho que as pessoas que fazem muito, não vende, amendo, estraga. Estraga. Ela não pode fazer muito. Então, por um momento que estraga, faz. Ah, porque é fruta, né? Se ficar no sol, aí apodrece, fica ruim, né, Marília? Tá com gelo, mas não pode ficar ruim. Senão vai ficar muito tempo e, às vezes, eu nem vendo. Aí tem prejuízo. Ah, então quer dizer, Marília, que você não trabalha, minha fé, todos os dias, só folga no sábado, né? É, sábado, domingo e a segunda. Mas às vezes, segunda, eu tô também. Depende, né, do movimento, como você quer. Então, hoje você já tá com 50 reais garantido aí. É. Eita, glória, né, minha filha? Glória. É, aquele dia que eu começo pra comprar folga. Mas, ô, Marília, e como é que fica a questão dos seus cuidados, assim? Vou lamentar. Ô, Marília, e como é que fica com relação aos seus cuidados, assim? Porque minha filha trabalha tanto, né? Aí hoje conseguiu 50 reais, duas filhas, tem Marília, tem casa, tem bujão, tem aluguel. E como é que fica pra minha filha se cuidar e ir pro salão? O salão, eu tenho 20 anos ou mais que eu vou pra salão. Sério, Marília? Sério, porque era quando eu saí de sete, sete anos e filhamos no estado do ano. Bem nas antigas. Foi, foi, em 2005, um ano que eu saí, tô tocando na ponte do Hernando, velho. Ô, Marília, e com relação à roupa nova? Eu vou comprar a roupa que eu quiser, sapatos, sandália. Uma vez, pós, não, eu comprei agora pra me ajudar, agora não da riqueza, tem muita gente. Uma pecinha de cem, não sei, eu compro. Não sei, não sei. Um cem, agora na lojinha, vindo. Cem, umas cinco peças, né? E no outro aqui, eu conheci. Eu compro até de velho, promoção, adoro promoção. Ô, meu amor, aí você já ia pra casa agora? É, ia pra casa, ia descer, empreenda às 11, para dentro do comércio, para comprar copo. Comprar copo que é pra vender mais salada de flor da manhã? Desses 50 reais, é tudo de lucro ou não? Tem que tirar também o que você gasta. Pra comprar as coisas. E você gasta mais ou menos quanto? Tem que fazer essa conta pra ver quando você tá lucrando, se você tá cobrando pra o acerto. Nem muito, nem pouco. Ah, então quer dizer que desses 50 reais não fica nem livre pra você? Fica às vezes 20, 15, porque eu guardo mesmo. Mas pra comprar mesmo, geral... É mesmo, Marília. É mesmo, Marília. Então quer dizer que é comprando, gastando, comprando, gastando. Né, minha filha? É, é isso. Ela falou que ganhou banana dessa vez, só que ainda tá verde, não tá madura. Então ela tá tendo que comprar, mas às vezes também tem ele que ajuda. Tem ele, que é o seu marido. É o seu ex-marido, é isso? Não, eu tô abençoada agora. Abençoada? Eu tô namorado, coxinha. Nem é marido, nem é namorado. Nem moro junto, nem estamos separados. Eita. O ex não... Ai, consegue ganhar um pouquinho a mais com essa aí. O ex não vale o centavo, é minha filha. Deixa abaixo, deixa abaixo, que ele vai ver hoje o que ele perdeu. Vou fazer questão de mostrar pra ele que ele perdeu, o mulherão, a princesa perdida que acabamos de achar, é Marília. E você vem comigo agora pro salão e se bora. Bom, bom.